O Vento Lá Fora Lembra alguém Que foi embora sem dizer adeus O fim é algo que me acostumei Como o frio em agosto ou a chuva em janeiro Agora penso em você Você pensa em mim Então escrevo pra você Você escreve pra mim Nesta tarde de sábado Eu me sinto tão só Imagino o que você faz agora Como vê as coisas O mundo vive sem mim Tento viver sem ninguém Queria estar com você Mas eu nem te conheço bem Os dias passam, calendário se adianta Não há nenhuma certeza Você está tão longe e tão perto Tudo ao mesmo tempo Ao mesmo tempo que penso em você Eu não quero pensar em ninguém Não quero mais sofrer Mas eu quero você tudo ao mesmo tempo Os dias passam, calendário se adianta Não há nenhuma certeza Você está tão longe e tão perto Você está tão longe e tão perto Tudo ao mesmo tempo Tudo ao mesmo tempo Ao mesmo tempo que penso em você Eu não quero pensar em ninguém Não quero mais sofrer Mas eu quero você tudo ao mesmo tempo Tudo ao mesmo tempo E aí Tudo ao mesmo tempo E aí E aí Se inscreva no canal